O que acontece? A loja do Mecânico, sempre que vai fazer um lançamento de produto, nós pegamos o time de influenciadores, colocamos um produto lá para eles testarem e depois eles dão feedbacks. E o Paulão já evitou de lançar alguns produtos, ele falou, não, esse aqui eu não assino embaixo, não. Então, a loja do Mecânico tem um padrão de qualidade, principalmente nas nossas marcas próprias, que passa por uma revisão do time de influenciadores. E o Paulão tem essa pegada de ser bem sincero nos feedbacks, então isso é legal. É o meu nome, é o meu nome, ali o que eu passo para o meu inscrito é a confiança, eu não posso quebrar essa confiança com ele. Então, eu já recebi muita ferramenta, muito produto do pessoal ali, na permuta e tal, aí eu falava, não dá. Funciona assim, mas está certo. Essa não dá, melhor eu não mostrar. É difícil criar essa relevância, o seu nome que você tem hoje. A confiança, porque se eu falar para o meu inscrito, pode comprar, eu estou assinando embaixo. Você está usando o seu nome ali de referência. Porque eles me cobram, eles me cobram. Eles vão falar, Paulão, está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes eu tento, a gente já resolveu, não é mais, tem alguns probleminhas, a gente já resolveu. Já ligou antes, por falta de... não tinha assistência no lugar para ajudar esse inscrito meu. E você passa a ser realmente um parceiro, de resolver problema, de intermediar problema, de dar sugestão, de recomendar o parceiro. Tem que ser, tem que ser, porque a gente tem que crescer junto. Quando você começa, participa desse mundo, é parceria mesmo da galera. A gente vai lá, cresce junto, tem que vestir a camisa. Você vai ver que daqui para frente, acho que o Paulão Funileiro vai ajudar a crescer, principalmente essa categoria de funilaria. E a loja do mecânico contribuindo também para o Paulão crescer, né? Então, enfim, vamos ser... vamos ambos, vamos crescer, né, Voz? É isso aí, usa camisa, o moletom aí, tudo. Está vendo? Está frio aqui, né, o Paulão? É, eu vi o quê? O Paulão vem de regata, vou dar um Paulão aqui, fica um pouquinho frio.